Você é educado o suficiente para ter um cão? Não, então não tenha. É maldade. Maldade porque você não vai compreender o cão, você não vai estabelecer um diálogo, você vai dar bronca no coitado injustamente, porque como vocês não têm diálogo, ele fez alguma coisa que não agradou a você, você vai lá e grita com ele, o maltrata, bate nele. Mas, coitado, o cão não sabia que não era para fazer, vocês não se comunicam, como é que ele vai adivinhar? Nenhum ser humano adivinha. Então é preciso que haja comunicação, que você entenda o olhar do cão, que você entenda a posição do corpo, a posição das orelhas, algum sinal que ele faça. Às vezes o cão quer ir lá fora, está apertado, e você diz, quieto aí! Mas eu estou apertado, o que eu vou fazer? Estou com dor de barriga. Se eu fizer aqui, eu apanho. Você imaginou você ficar preso o dia inteiro numa casa, sozinho, solidão, o dia inteiro, e ficar com vontade de ir ao banheiro e não poder, porque não tem banheiro naquele ambiente, não tem banheiro para você, e se você fizer no chão, vai apanhar? Vai tomar uma surra? É uma maldade, cara, é uma maldade isso. Claro, cada um tem a sua estrutura de vida, mas tem que pensar nisso. Então, para ter o cão adotado ou adquirido com o seu respectivo pedigree, tem que ter estrutura emocional, estrutura financeira, tem que ser educado. Eu escrevi um livro com o que eu aprendi, com o que a Jaya me ensinou. Eu escrevi um livro de educação de cães, que é o Anjos Peludos, hoje já publicado também nos Estados Unidos com o título de Furry Angels. Mas, incrivelmente, vários amigos meus que leram esse livro não aplicaram as coisas que são ensinadas ali. Qual é a conclusão? Não, não é que o cão não aprenda, é o ser humano que não ensina, que não quer aplicar. E um dia alguém, conversando comigo, disse Ah, então o senhor trabalha com cães? Eu disse, não, o cão não lê livro. Eu trabalho com gente. Então, é com os tutores dos cães que vão ler o livro e que vão aprender alguma coisa com esses seres incríveis.